Eu juro que dessa vez eu cheguei pertinho de esquecer Mas quando abri os olhos eu vi que não era você Tentei o contato, mas senti uma pele e não aceitou Arrepi por dentro, coração ainda tá bloqueado pra sentimento Desbatimento anormal Pra que cuidar, amor, é quem não usa Até tentei um beijo de alta ajuda pra te esquecer não deu Seu coração é uma armadilha pronta pra pegar eu Pra que cuidar, amor, é quem não usa Até tentei um beijo de alta ajuda pra te esquecer não deu Seu coração é uma armadilha pronta pra pegar eu Aline Alves, apaixonando corações Eu juro que dessa vez eu cheguei pertinho de esquecer Mas quando abri os olhos eu vi que não era você Tentei o contato, mas senti uma pele e não aceitou Arrepi por dentro, coração ainda tá bloqueado pra sentimento Desbatimento anormal 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 Desbatimento anormal